Gente, eu vou começar a aula de hoje aqui, ó, com umas dicas que a vizinha da prima de uma amiga minha me deu. E eles trabalham muito a coisa do alongamento. Vamos alongar aqui, alongar a virilha aqui, ó. Alongou aqui. E alongou aqui. Tá? Ô, ô, Xubiruba, mendigo precisa alongar? Cara, mendigo também, gente. Não, 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 escute. Michael, alonga a virilha, vai. Tá. Gente, no curso do Wolf, alongamento é muito importante. Vamos alongar aqui, ó. Ai, gente. Tô adorando essa parada da virilha, hein, Jéssica? Porra, Jéssica. Tu podia me dar uma aula particular depois, hein, garota? Que isso, Jaqueline? Eu tô aqui, tá bom? Gente, eu sou maluco. Tô falando a coisa do estudo, a palavra do estudo. Moleque maldoso. Maldoso, né? Então, essa porra. Vamos tocar, por favor? Vamos tocar? Vamos. Olha aqui, agora eu quero o ajoelhar e pedindo. Ai, que saco, Jarei. Rápido, antes. Ô, Jéssica, olha só, tem uma coisa pra falar pra vocês. Esse negócio de ajoelhar. Caralho, onde abaixa o volume disso, gente? É. É a suja falando da mão lavada. Tá falando baixo, por acaso? O negócio de ajoelhar não é pra mim, não. Sabe por causa de quê? Que eu tenho muito pecado. Quantas horas eu vou ter que ficar ajoelhada pra poder? Ô, Tereza, pensa no dinheiro. Ajoelha aqui, vem. Vamos ajoelhar, gente. Pelo amor de Deus. Explica pra gente como é que é o estudo. Então, eu vou explicar que eu esqueci. Aqui, aqui, ó. Tremei, tremei, ó. Gente, agora vamos fazer o seguinte. Eu quero todo mundo tremendo, ó. Tremendo e jogando toda a energia ruim pra fora. Rá! 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 Ai, gente, só tem... No caso aqui só tem energia ruim, né? Por isso, credo. Mas, peraí, gente, esse negócio de tremer tá me deixando meio louca. Por quê? Você tá lembrando dos terremotos que você já causou? Não, eu sou a babaca. Eu tô lembrando quando eu tremino nos braços dos meus bofos maravilhosos, tá? Em vez de joga. Tá com raiva. É isso que eu quero de vocês. Eu quero raiva. Vai, raiva. Isso, raiva. Isso, tá maravilhoso. Isso aqui não é cara de raiva, isso é cara de bunda, tá? E isso aqui é cara de... Tá exagerado, tá? Isso é cara de quem quer ir no banheiro. Jéssica, eu não comi fibra hoje, cara. Gente, agora todo mundo é gritando, meu nome é jeito pequeno, porra! Meu nome é jeito pequeno! Ó, vamos falar com a palhaçada, vamos falar com a conversa fiada. Tu tá querendo mendigo ou marginal?